E aí galerinha do YouTube, aqui eu só vou mostrar uma partida de Barcelona contra a Real Madrid no Xbox aí, mas no PES atualizado aí, do Alex 10 aí. É uma partida meia pra uma, meia partida, eu vou estar com o Barcelona e vai ter o Real Madrid, um jogo contra. O jogo vai ser uma meia partida, se vocês gostarem, falem que eu vou estar fazendo mais vídeos de futebol, mas esse vídeo é só pra me mostrar, fazer esse vídeo, só pra me ver se vai ficar da hora o futebol, se ficar da hora eu vou fazer mais vídeo, claro. Então, se vocês gostarem, o meu primeiro chute que foi na trave, ah, eu botei 5 minutos, né, porque eu quero fazer esse vídeo pequeno, só pra mostrar pra vocês como que é, mais ou menos. Eu tô com cabo HMI, a imagem fica 10 mil vezes melhorada. O chute do Messi foi um do que ruim, aí pode olhar, perceber que é do Messi. E vamos quebrar, só pra mostrar, esse jogo tem Borussia, tem times novos aí, então só pra garantir aí, vai ter que ser novo. Se eu tiver, se eu bote novo, esse vídeo novo no canal, eu vou tentar bem, porque ele tá conseguindo colocar vídeo. Eu já fiz um monte de vídeo, mas eu não tô conseguindo colocar, se vocês conseguirem mostrar alguém que consegue botar. O vídeo novo no canal, eu não sei porquê, pra ver se vocês conseguirem colocar aí, vocês botem, coloquem o canal aí. Vou botar, gravar vídeo aí. Eu prefiro muito mais PES do que... Muito PES do que FIFA. FIFA pra mim é muito fácil, porque... Porque esse jogo já é mais realista, eu nem ouvi na programação lá do... Do PES. O PES vs. Konami. O PES vs. FIFA. O FIFA, legal, muito mais... A ver do jogador que eu. Se vocês gostam de FIFA, vocês ficam com FIFA. Se vocês gostam de jogo... De... Um jogo para... Porque tem dificuldade para fazer gol, Joga PES. Mas... Eu acho que... Pega o tempo pra você. Eu vou... Fazer esse vídeo... Rapidamente. Rápido. Só pra mostrar pra vocês. Não, eu vou mostrar. Né? Quem já viu... Vê na Xtreme aí... Dá um... Compartilho aí. Que... Eu... Se vocês gostarem mesmo, eu vou começar... Fazer o negócio. Falar que nem um pouco ele. Eu sou muito fazedor de gol. Muito fazedor de gol. Só que não. Aí eu inviei esta... Eu não sei porque eu entrei com o time do jeito que tal. Não mei nada do time. E tá no... Acho que normal. Ah! Não sei não. Nem eu que jogo. É meu... Meu amigo que veio aqui jogar. Então... Se eu for fazer mesmo... O Liga Massa. Eu vou fazer. E... O meu segundo gol com o Messi. Você pode ver. Vocês podem ver. Né? Pra quem não tem PES. Você vai encontrar o PES. Alex 10. Eu... Falo pra vocês. Jogo. Esperarem sair o PES 2014. Que vocês gostarem do FIFA. Vocês compram o FIFA 14. Que com sorteio vai ser mil vezes o melhor que o PES. Mas... Desde o último PES. Desde o PES Play 2. Não tô muito... O gráfico. O gráfico. O gráfico. Se vocês estão achando essa imagem muito bonita aí. É com... Cabo HMI. Eu botei. Que dá pra jogar de 2 no Minecraft que eu vou ensinar também. De 2. E o vídeo vai ficar quase por aqui mesmo. Já tá 2. O vídeo vai ficar quase... Vai ficar por aqui mesmo. A gente terminar o tempo. O último show de crichado vai pra cobrança. Como sempre. Até uma trave. E eu vou mandar a bola pra frente. Porque eu não quero ver nada. O vídeo vai ficar por aqui. Falou. Se vocês gostarem. Clique no gostei. Se vocês gostarem muito. Se inscreve no canal. Goodbye.